Quando nós nos baseamos só naquilo que temos à mão e à distância de um telefonema, tem que ser pobre. O jornalismo tem que ser pobre nesse sentido. Os grandes meios de comunicação, jornais inclusive, e que nós vamos buscar a Itália ou a La República, façamos comparação com os melhores. Não estou a dizer que a La República é o melhor, mas pegue-se em muitos exemplos que existem e perceba-se como é que a coisa faz.